O Serviço de Medicina Interna do Hospital Garcia de Horta é constituído por 5 setores. O corpo clínico do serviço é constituído por 16 assistentes hospitalares e 17 internos de formação específica. Contamos também normalmente com cerca de 10 a 12 internos do ano comum. Temos também uma parte de formação pré-graduada de alunos da Faculdade de Medicina de Lisboa. Podemos dizer que é um serviço sem limites, é um serviço que abarca todo o tipo de patologia e sem limites porquê? Porque também fomos o primeiro Serviço de Medicina a sair do hospital e a ir para a rua com a criação da unidade de hospitalização domiciliária que já demonstrou ser realmente um serviço importante e eficaz e que convém ser implementado e estamos a querer que seja implementado pelo resto do país. O Hospital Garcia de Horta celebrou em 2016 25 anos da sua existência. Tem-se vindo a desenvolver em termos estruturais e em termos de recursos humanos, tornando-se constante legítimo o desejo de abraçar o desafio da organização do Congresso Nacional de Medicina Interna de 2020. Pretende-se desta forma aproximar o programa do Congresso daquilo que são as necessidades e as expectativas dos internos. Serão criadas sessões práticas por internos e especialmente para internos, mas também para especialistas. Pretendemos assim contribuir para a valorização de cada interno enquanto agente ativo no seu processo formativo e enquanto participante de uma rede interinstitucional. Participem, juntem-se a nós! O objetivo da nossa organização é a juventude, é a modernidade, é a organização da medicina interna nos tempos modernos, da urgência à enfermaria, à consulta, ao exterior. Somos o pilar do Serviço Nacional de Saúde, da hospitalização privada. O internista de hoje não tem mesmo margens e esse é o lema do nosso Congresso de Medicina Interna de 2018. Venham todos daí porque vamos todos lucrar com a medicina interna sem margens. O que é isso? O que é isso? Obrigado.